Então, existem bastantes criadoras, até hoje em dia, tá pipocando assim, criador. É mesmo, né? É, então, tem alguns que eu sempre compro porque eles já tem muito tempo de mercado, já entrega o bicho redondinho lá, já sabe como tem que fazer, toda a parte de manejo, porque é complicado, já sabe o criador, e aí, de repente, você não acerta a mão, perde ninhada, enfim, tem um probleminha aí. Mas tem os criadoros certos, tem criador no Rio de Janeiro, em Minas, a maioria manda por avião, você vai lá na companhia aérea para retirar o animal, o animal vem na caixa, eu sempre falo assim, para pegar o bicho de lá, pegar o documento que vem junto, e ir para casa com o bicho, não querer abrir a caixa do bicho lá. Querer ver antes, né? Ah, e deixa eu ver se o bicho está com anilha. Ou, ah, e deixa eu ver mais de perto se... Deixa eu ver se está vivo. Deixa eu ver se está vivo, vamos abrir a portinha lá. Lembrando, esses bichos, eles não vêm treinados, eles não vêm do criador treinado. Então, se você abrir a caixinha, o bicho vai falar assim, falou, meu amor, estou indo, e vai embora. Já aconteceu o caso de fuga de... Imagina o furduce que foi... Ah, gavião, voa, companhia aérea, não sei o quê, não sei o quê. E você não acha, porque o bicho não está treinado. O bicho sempre tem um documento, e aí a gente sempre tem que andar com esse documento aí. Você tem que olhar para a espécie, para olhar o número da anilha e bater. Bateu, já era, anilha fechada, tá? Às vezes, tem um bicho que vem com o microchip também, né? O microchip intramuscular. Ah, tá, não é na perninha, né? Porque na perninha é escamoso, é difícil de colocar o microchip. Não, não dá, ali não dá, não dá, tem que ser intramuscular o microchip. Nas aves, a gente usa os tarsos delas para colocar a anilha. Aí vem a anilha fechada, que é a anilha do criadouro. Além disso, eu tenho o costume agora de colocar uma anilha aberta. E é com o meu nome e o meu telefone. Porque dali o bicho fugir e aí cair na casa de alguém, a pessoa já, opa, o bicho está anilhado. Esse bicho não é qualquer um. Tem um telefone. Tem um telefone. Já ajudou bastante isso daí, já. De acharem bicho meu e ligarem lá. É mesmo? Já, já aconteceu. E aí eu estou lá no telefone. Ah, o teu bicho está aqui, não sei o quê. Eu falo, opa, vou lá. Entendeu? Já aconteceu. Então, ajuda pra caramba. E aí você faz, lá tem empresas que fazem isso daí e disponibilizam, normal. Mas geralmente é assim. Então, você tem que andar com o bicho legalizado. Você não tem que chegar lá e tirar. Você tem que pegar um bicho e aí você tem que comprar o bicho. A nota fiscal vai no seu nome, bonitinho e tal. Claro. É como se fosse comprar uma televisão. A nota fiscal está no teu nome, no teu endereço, tudo. Então, guarda, né? Isso daí vai te ajudar muito. Porque, como eu falei, você está lá treinando, às vezes eu vejo, eu olho pro canto de olho assim, tem o bop. É, não, já vem devagarzinho. Os caras já estão lá. Já vem os caras. Os caras fazem... Teve uma vez que foi assim, cara. Você está brincando. Eu falei, vai lascar pra mim aqui. Aí, aí, aí o senhor olhei assim, arma pra baixo, assim, os caras em formação, cara. Atrás, vindo pelas costas, assim. Aí você se ligou. Aí eu me liguei e falei, vai dar ruim. Vamos continuar aqui. Vou continuar aqui, eu jogando aí. Vem, Ragnar, vem lá. Aí os caras vêm e me sentaram. Quatro. Na praça? Na praça, é. Quatro? Quatro. Caraca, meu. Te juro, esse aí foi o tempo. Você estava treinando dinossauro ali também? É, então. O ráguia voando lá e tal. Aí eu falei assim, ó. Gente, lembra só um pouquinho aqui. Eu estou treinando a minha águia aqui. Só um momentinho aqui, senão vocês vão se torne mal. Aí na hora que a águia veio e tal, eu catei ele e tal. Eu falei, olha, meu nome é Diego, muito prazer, não sei o quê. Aí comecei. Mas aqui é o Ragnar, é uma águia serrana. Ela vem com essa anilha aqui, porque é uma anilha fechada de criadora. Eu adquiri legalmente esse animal. Na outra perna dele está a anilha. Aí eu comecei a explicar. Esse aqui é um animal. Ela fez aquela educação ambiental. É, esse animal, ele está com quatro anos, não sei o quê, não sei o quê. Ô, sério. Aí os caras baixaram as armas, tiraram foto. Tiraram o celular, né? Tiraram o celular, tiraram foto, tiraram foto, cara. E aí passaram a mão no bicho. Quer segurar? Segura aí, cara. Pra você sentir como que é ter uma águia na luva. O cara vai lá, põe a luva e tal. É muito da hora isso. Aí a gente reverte. Tom, a gente tem que entender um negocinho. Às vezes na vida, a galera joga energia negativa em cima da gente. O cara quer ir lá pra te prejudicar. Você tem que dar um jeito de pegar essa energia. Fazer igual Yoda, cara. Yoda pega assim o lado negro, assim, né? E transforma em luz, assim, né? Você tem que pegar e fazer a mesma coisa. Você tem que mudar aquilo ali. Era uma coisa negativa, né? Muitas vezes a pessoa fica nervosa, começa a tremer. E aí o cara, opa, tá desculpado. Aí tem culpa. O cara tá se tremendo todo, entendeu? Então mantenha a calma lá. Explica certinho o que tá acontecendo. Você tá fazendo tudo certo. É um exercício. Pro bem-estar desse animal. Ele está voando. Está se exercitando. Aqui está o alimento dele. O alimento é pesado. O animal também é pesado. Cara, eu dou um mini cursinho de uns 10 minutos ali. 15 minutos. E aí o cara... Aquela coisa que era pra ser negativa, acaba virando uma coisa positiva. Muda o dia dos caras. A gente precisa fazer isso daí na vida. Pegar o que é ruim e a gente reverter. Transformar em coisa boa. Então eu acabei fazendo... A gente faz educação ambiental, cara, com os caras. E aí nunca mais também vem lá. O cara... Às vezes tá passando lá... Ah, esses são os mesmos, né? É, ele para lá. Ele dá o cumprimento. Ô, pô, beleza. É até bom. E aí vai, cara. A vida é assim. Bacana, meu. Bacana, cara. Então, assim... Compre legalizado, né? Tem essa segurança. Se você comprar um bicho do tráfico, você vai se dar mal. Você ir do otário. Seja, de repente, um vizinho. Porque lembra, essas aves aí, algumas... Não em casa não. Em casa é bem tranquilo. Mas tem algumas aves assim, alguns indivíduos que são barulhentos ou então... Só que as crianças devem ganhar, né? Das aves. Ganham, com certeza. É 10 horas da noite, a criança gritando. 2 horas da manhã, loucura. Não quer dormir, cara. Choro. É doideira, velho. É doideira. Mas ele tá aí na luta, né? Tem que tá, né?